Carlos Mantovani Chico, qual sua perspectiva sobre a Royal Enfield Shotgun 650 em relação ao preço? Carlos, eu acho que ela vai ficar abaixo da Super Meteor Entre não, ela vai ficar abaixo da Super Meteor Mas pode ser que ela fique no mesmo preço da Super Meteor E eles aumentem um pouco a Super Meteor O que vai ser muito ruim E a Royal vai tomar cacete se fizer isso O ideal é que eles colocarem a Shotgun no preço de Interceptor Seria a minha aposta Eles colocarem a Shotgun 650 no preço de Interceptor e Continental GT Sem mexer no preço da Super Meteor 650 Aí vai estar show Essa é a minha aposta Mas tem também a possibilidade deles colocarem a... Eu acho essa possibilidade mais remota Certo? Mas ah, deles colocarem a Shotgun no preço da Super Meteor E subir a Super Meteor Ou seja, eles sobem agora a Super Meteor Eu não vou fazer na hora não Eles aumentam o preço da Super Meteor agora Botam tipo mil ou dois mil reais na linha E depois eles encaixam a Shotgun no preço de lançamento da Super Meteor Isso vai gerar um impacto muito negativo para a Royal Na minha visão Eles vão tomar cacete Inclusive eu vou dar cacete neles Porque aí já vai... Os concessionários já vão praticar 40 mil na Super Meteor Aí já vai ficar complicado Já vai chegar muito perto da Eliminator E aí quando se fala em controle de qualidade Pô, é moto japonesa, né? Não dá para a gente ficar comparando Por mais que a gente ame a Royal, goste Eu gosto Eu tenho duas Royal, gente Já tive mais motos da Royal Por mais que a gente goste A gente sabe que essas motos Elas não têm o mesmo controle de qualidade de uma japonesa Moto japonesa você pode ficar 10 mil quilômetros Se não apresentar problema você pode sair da garantia As motos da Royal não Você tem que ficar até o fim Se são dois, três anos de garantia Tem que ir até o fim Então é diferente Se eles chegam no mesmo preço de uma Eliminator Aí eles vão começar a gerar dúvida entre os seus consumidores Claro que vai ter o público fiel da Royal Mas eles não podem só se garantir no público fiel da Royal Eles têm que conquistar pessoas Reconquistar pessoas que ficaram decepcionadas com a Royal Então eu aposto positivamente Que o time da Royal Enfield Brasil Vai colocar Vai posicionar a Shotgun No preço da Interceptor E Continente ao GT Que é na faixa dos 30 mil reais 30, 30 e poucos mil reais Sendo que a Super Meteor está na faixa dos 33 mil 33 e alguma coisa Até os 35 E é isso Se eles colocarem a Shotgun E digo mais O acabamento da Shotgun É superior da Interceptor e Continente ao GT Ó, muito mais Muito mais Suspensão, melhor Comandos Os comandos Os controles são melhores O painel é melhor O acabamento é melhor Tá Tudo Na Shotgun É melhor do que na Interceptor e Continente ao GT Se eles colocarem essa moto No mesmo preço Da Interceptor e Continente ao GT Ela vai vender Muito Ou Eu vou colocar uma terceira opção Tá Uma terceira possibilidade Tá Isso não é impossível não Eles podem posicionar A Shotgun No mesmo valor da Super Meteor Pode o Chico Mas aí ela tem Menos itens Ela não tem um banco Pra garupa Ela não tem pedaleira É, mas ela pode Tipo, custar 500 reais a menos Entende? Ela pode custar mil reais a menos Que uma Super Meteor Vamos Colocar aí que Uma Super Meteor A versão completa Que eu não lembro os nomes Custa 35 mil, né? Eles podem colocar Shotgun 34 Podem colocar na faixa dos 33 Então temos três opções Shotgun 650 Na faixa dos Do preço da Interceptor e Continente ao GT Possibilidade dois Eles A Royal Enfield aumenta Agora O preço da Super Meteor Agora que eu digo Julho, agosto A Shotgun não vai chegar Antes de agosto, tá? Nas lojas Não vai Isso aí Não é fonte oficial Isso aí é especulação minha, tá? É aposta minha Não é fonte oficial não Aliás, eu não perguntei isso Para o time Lá da Royal Enfield Brasil Não perguntei, tá gente? Uma coisa que É... Eu não perguntei Eu sinceramente Eu estava muito Interessado Em perguntar Tantas outras coisas Que eu acabei Não perguntando Quando a Shotgun 650 Será lançada Mas Eu acho que daqui No máximo 90 dias Eles vão estar fazendo Algum evento Para essa moto Eu soube Através dos meus amigos Que fizeram Eles foram mais inteligentes Do que eu E perguntaram isso Para o time da Royal Eu confesso Que eu vacilei nisso Mas Depois eu tive As informações Com os meus amigos Então A possibilidade 2 Eles aumentam agora Em julho, agosto Eles aumentam A Super Meteor 650 E encaixam a Shotgun No preço Da Super Meteor De lançamento Lá na frente Tá? Em setembro Outubro Eles encaixam A Shotgun Isso seria Muito negativo E possibilidade 3 Eles colocam aí No mesmo preço Da Super Meteor Tipo Mil reais abaixo Ou seja Aquela versão Mais simples Da Super Meteor Ficaria aí Par Com a Shotgun Eu acho até Essa possibilidade Muito mais viável Porque a Shotgun Ela tem o mesmo Acabamento Da Da Super Meteor Ela tem Os mesmos itens Exatamente Os mesmos itens Mas ela tem Um entre-eixos menor Ela é mais Bulldog E eu adorei Tá gente Eu teria Sem brincadeira Se eu tivesse Espaço na garagem Eu colocaria Uma Shotgun E uma Super Meteor E um Interceptor Que eu tenho Os 3 modelos Para poder brincar Um dia diferente Com cada uma São 3 motos Distintas Com ciclísticas Distintas Com Visual Distinto Eu adoro A Interceptor Eu tenho A Interceptor Adoro Ela tem Aquele jeitão De CB 400 Enquanto A Shotgun É uma Bobber Bandidona mesmo Um Bulldog É uma moto Parruda Talvez vocês Na foto Teve um inscrito Meu que falou Ah a moto Parece mais fininha Gente Ela é parruda Tá Moto Bem Bem Bulldog Sabe Dá para fazer Umas customizações Muito legais Na Shotgun E a Super Meteor Ela tem Um entre-eixos maior É uma custom Bastante confortável Eu me senti Muito seguro Na pista Aí já é Para você viajar Com garupa Com conforto É confortável Sim Tá Bem confortável Eu gostei Do que eu vi E eu ainda Eu ainda pensei assim Putz Se um dia Eu tiver a possibilidade De comprar Uma Super Meteor Se fizer sentido Aqui para o canal Mais para frente Eu teria A versão com bolha Porque Eu queria Tudo bem A sem bolha é legal Porque dá para você Botar um seca-sovaco Mas a com bolha É muito legal Gente A versão com bolha É muito Muito legal Enfim Dá para você fazer Muita coisa Com a Super Meteor E é isso A Shotgun Ela vai vir Pode ser essas três Possibilidades de preço A Royal Ainda Tem A Himalaya E olha só Quando você tem Um catálogo Muito rico Muito extenso E com muitas opções Você acaba tendo Um gradiente De preços também O que eu vejo É uma coisa Muito positiva Mas é Trabalhoso Para o pessoal Da Royal Enfield Brasil Para não ter Seus choques Choques De interesses De foco comercial E esse foi um dos pontos De não ter lançado Colocado lá no evento Uma Himalayan 450 É mais uma especulação Minha Eu não perguntei isso Para o Renatão Renato Ferre Não fiz essa pergunta Porque Na hora Eu também vacilei Eu não me vejo Essa pergunta em mente Mas fez todo o sentido Que o evento De Interlagos Ele estava No entorno Da Shotgun Tanto que a Shotgun Era a principal Tinha um painel Atrás da Shotgun Tinha uma Shotgun Lá no centro Do box Então ela era O principal O principal Produto A ser apresentado Se colocasse a Himalayan 450 Tirava o foco Tirava o brilho Da Shotgun Então fez todo o sentido Acho que talvez Por isso que eu não Não fiz a pergunta Tão óbvia Porque Quem foi lá no evento Ou quem assistiu A cobertura Aqui no canal Viu que o stand O box Ele foi todo montado Para Shotgun Então se você coloca A Himalayan Você tira o foco Então Isso é uma questão De marketing mesmo Tá galera E Pelo que eu conversei Com o Renato Inclusive hoje Ele até me mandou Uma 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 mensagem E Eles estão bem focados Tá galera O marketing Tá bem Direcionado Eles Estão bem Bem no caminho Sabendo O rumo Eles estão com um rumo Isso é muito bom Saber disso Mas Vamos aguardar Eu acho que Até Acho que daqui a 3 meses A Shotgun Deve estar Um pouco mais De 3 meses Julho Agosto Setembro Acho que é por aí Setembro Outubro A Shotgun Pode estar sendo anunciada E eles estão De acordo com o Patini E o próprio Renato Eu apertei os dois Eles estão trabalhando Fortemente São palavras deles Trabalhando fortemente Para que a Himalayan 450 seja ainda lançada Lançada este ano Lançada Eles falaram Lançada Não anunciada Porque uma coisa É diferente da outra Gente Quando você lança Você fala Lancei Ela vai estar na concessionária Tal dia E tal dia É ali E outra É anunciar Anunciar Você pode dizer Olha Anunciamos Mas ela só vai estar Na concessionária Ano que vem Como o Picolé de Chuchu Fez Com a Teneré 700 Anunciou Mas ela só estará No final Do primeiro semestre De 2025 Então eu acredito Aí vamos lá Fala do Sr. Patini E do Renatão Ferri Estamos trabalhando Para lançar Lançar A Himalayan 450 Ainda este ano Agora o meu ponto O que eu acredito Inclusive que eu falei Com os dois Está lá na live Está lá na entrevista Eu fiz uma entrevista Está aqui no canal Entrevista com o Sr. Patini Entrevista com o Renatão Renato Ferri Que é gerente de marketing Gestor de marketing Da Royal Info do Brasil Eu dei o meu ponto Eu disse Olha Eu não acredito Que vocês vão conseguir Lançar Este ano Eu acho que vocês vão Anunciar Até o final do ano E essas motos Estarão disponíveis No ano que vem Aí eles Vamos trabalhar Obviamente Eles focaram mesmo Vamos trabalhar Para lançar este ano Então que bom Vamos ver Os caras trabalhar Então tem muito lançamento E aí vem a questão Do preço O colega não perguntou Mas eu vou falar Eu aposto Uma Himalaya Entre 30 e 33 mil Uma Himalaya 450 29, 990 Talvez até 28, 990 Vamos colocar aqui 29 Tá 28, 990 30 e 31 Falei 33 não 31 Desculpa 28, 990 29, 490 29, 490 E 30 Ou 28, 990 Uma versão 30 mil E uma 31 Matiu Chico Qual seria 31? Eu acho que fica entre 29 e 31 mil Tá gente? Pode ser que fique entre 29 e 30 Como eles fizeram aí Um gradiente Entre 500 reais 29, 990 29, 500 E 30 mil Por que seriam 3 modelos? Porque eles trabalham muito com cores Novamente especulação galera Não é fonte de bastidor Não conversei isso com o Renato Não conversei isso nem em bastidor com o Sr. Patini Eu jogo limpo com vocês galera Se eu tivesse conversado Eu estaria dizendo aqui pra vocês Eu conversei com eles E eu não posso falar Eu não posso dizer Mas eu não pergunto essas coisas Exatamente pra eu não ficar bloqueado Pra eu dizer assim Ah não posso especular Porque eu já tenho alguma coisa aqui em mente Então Tem muita coisa gente Que eu não pergunto Pra eu ter a liberdade de especular Sem Sem Causar Uma mancada Com quem Me pediu uma informação Me forneceu uma informação Sigilosa Então Propositadamente Eu acabo não perguntando Algumas coisas Pra eu poder ter a liberdade de especular Sem Ferir As questões éticas De confidencialidade Beleza? Então não conversei isso Nem com o Sr. Patini Nem com o Renatão Ferri Então eu tô livre Pra poder especular à vontade E aí por que esses Três modelos que eu falo? Porque a Royal Sempre trabalha com cores E Cores e Acessórios E a Himalayan Ela terá Cores mais caras E uma moto Mais completona Ela vai ter uma versão Mais completa Mais parruda Mais Acho que é uma bolha Mais alta Se não me engano Ela vai ter uma versão Mais pancada Com mais Acessórios E cores E cores diferentes Talvez Não sei Pode vir uma versão Com roda Raiada Sem câmara Não sei Pode ser Lá fora tem Uma versão de roda Raiada Sem câmara Mas não sabemos Se eles vão trazer Já pra cá Pro Brasil Então provavelmente Se essa moto Chegar Ela vai ficar Mais cara Ou seja Uma versão Com roda Raiada Sem câmara Ela fica Mais cara Então Eles vão trabalhar Gradiente de valores Também na Himalaya Então Minha aposta Entre 30 e 31 Ou 29 Desculpa 29 e 31 Ou 29 a 30 28,990 A 30 Ou 28,990 A 31 Acho que vai ficar Nessa faixa de preço A Himalaya A 450 Agora Galera que está esperando A Himalaya A 450 Espero o hype Passar Se essa moto For anunciada Em dezembro Ela vai estar disponível Nas lojas Muito provavelmente Em março E aí vai ter Loucura O hype A galera Dando cotovelada No outro Espera até O meio do ano É isso A Royal Ela tem Hoje uma dificuldade De logística Como vocês estão vendo Aí na Super Meteor Ainda não foi entregue Está com problema De logística E a galera Ainda está se Cotovelando Para comprar A Super Meteor Então o ideal É esperar A confusão Passar Deixa os emocionados Comprar ali na frente Quem tem a oportunidade De comprar essa moto Agora No início Show de bola Compra a moto A moto é boa Gente A moto vai ser A moto do ano Mas você que está Observando Espera Espera Deixa eu baixar Um pouco esse hype E você compra Mais na paz Tá Mas comprem Vale a pena Testei Rodei Interlagos Por duas vezes Com essa moto E digo para vocês Está recomendadíssima A Super Meteor Fum Fum landlord Fum Fum landlord Fumentor Organiza só se pulverar Fum, fum, fumentor Organiza só se pulverar Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Amém.